Tudo aparentemente tranquilo na rua Antônio Venâncio, em Bahia, até que vem a chuva e olha só a bronca. Olha o estado que tá essa rua alagada, minha casa alagou, perdi coisa, tudo isso, caso de uma obra que tem lá embaixo. Ali embaixo tem uma obra que vocês começaram, não terminaram. E olha o que tá acontecendo, a água começando a entrar na minha casa. Desde 5 horas da manhã que eu lavo a casa e entra água. O problema teria começado, de acordo com os moradores, logo após uma obra que foi feita aqui perto, na rua mesmo. Uma obra de saneamento realizada pela prefeitura. Pouco depois, então, os problemas começaram a aparecer. Inclusive buracos como esses aqui, ó, na rua, que foram surgindo. É como se um aterro que tenha sido feito aqui nessa área tenha provocado, quebrado algum tipo de manilha, alguma coisa que faz parte do saneamento da rua. Então, depois disso, a rua começou a apresentar esses alagamentos frequentes, muita gente sendo prejudicada. Na casa de Dona Zefinha, uma barreira de tijolos foi colocada na porta para impedir que a água da rua entre na sala. Mas na área da frente, onde ela costuma lavar roupa, sempre que usa a torneira, a caixa de esgoto dá retorno. Enche lá, a água vem, volta e fica essa altura aqui cheia d'água. Aí vem na hora subir para a minha calçada, por isso que eu fiz aqui, porque quando ela volta aqui, ela entra de frente, aí enche minha casa d'água, tanto de frente como de fundo, no fundo. Vocês não podem usar, por exemplo, quando usa a torneira aqui fora ou no banheiro, o que é que acontece? Eu realmente, quando lavo até roupa aqui, eu tinha esse negócio aqui para não encher tanto d'água, a água volta, aí ela volta. Outros moradores contam prejuízos com os alagamentos. Quando vem a chuva, vem água dali e vem água dos dois lados. Aí desce para lá, fica cheio d'água ali, aqui já perderam muito o móvel. E lá em casa, é porque é um pouquinho mais alto, mas ela chegou no portão e no beco que entra assim, é água que, acho que, chega assim. Rose, autora dos vídeos mostrando os transtornos na rua, espera que a Prefeitura de Bahia solucione o problema causado, segundo os moradores, pela própria Secretaria de Infraestrutura do município. A água desce, porém ela desce lentamente, por isso que quando a chuva é fininha, ela desce tranquila. Se for um volume de água muito grande, ela não consegue descer, porque a lógica lá quebrou. E a gente já pediu à Prefeitura, a gente já pediu ao vereador, o secretário de Infraestrutura já veio aqui na rua, já olhou, deu e nada. Meu esposo já foi na Prefeitura, já falou com um rapaz chamado Tiago, que é quem resolve, ele disse que vão fazer um dia. Mas, enquanto isso, o inverno está chegando, acabou de chegar o outono já com chuva e a gente fica como? Não dorme preocupado qual é o momento que a casa vai encher.